Música Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade. IMA promove campanha de vacinação contra a brucellose. Ordem dos advogados de Orufino faz entrega de carteiras. Veja estas e outras notícias na edição de hoje do Jornal da Cidade. Resultado dos jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Ontem o nossa turma empatou em 2x2 com o overdose. Que sabor venceu por 9x7 o baratão. Jogam hoje no ginásio poliesportivo às 8 horas da noite, Madine Autoposto e Lopes e Ribeiro. Às 9 horas da noite o Grêmio enfrenta o Montanhês Clube. IMA Instituto Mineiro de Agropecuária faz campanha de vacinação para que o rebanho bovino da região não seja afetado pela brucellose. A campanha de vacinação contra a brucellose é feita duas vezes ao ano, uma em cada semestre. Segundo o funcionário do Instituto Mineiro de Agropecuária, no ano de 97, o IMA quer vacinar todas as fêmeas nascidas durante o ano. A brucellose é uma zoonose como a febre, a fitose e a tuberculose. Ou seja, ela é transmissível ao homem. Por isso, o produtor deve tomar alguns cuidados na hora de aplicar a vacina. O mais importante deles é chamar um veterinário para fazer a vacina no seu gado. Além disso, a vacina tem que ser conservada em uma caixa de isopor com gelo. O veterinário tem que utilizar luvas para evitar que se contamine com a doença e saber fazer a vacina no local correto, que é no pescoço da fêmea, através do método subcutâneo. O veterinário Glênio Castilho Dias disse que a doença traz sérios problemas ao animal e que os sintomas podem ser percebidos rapidamente. Os sintomas mais aparentes é o aborto, que é o animal aborta de 7 a 8 meses, com a gestação de 7 a 8 meses. O outro sintoma é problema reprodutivo. O gado não enxerga, a vaca começa a repetição de cio. E o mais sério são esses dois sintomas. E quais são os prejuízos que o produtor pode ter ao ter o gado contaminado pela doença? O problema mais sério é reprodutivo, que o gado não vai enxertar, então ele vai ter menos bezerros. As vacas vão produzir menos leite. O técnico do IMA, Sidney Almeida, disse que após aplicar todas as vacinas, o produtor deve procurar o escritório do IMA para comprovar a vacinação. Após a vacinação de suas bezerras, o produtor apresenta ao IMA o certificado de vacinação juntamente com o seu cartão de controle sanitário. E os funcionários do IMA vão atualizar o seu cartão, comprovando a vacinação. Qual é o prazo para que o produtor possa comprovar a sua vacinação? O prazo para a comprovação de vacinação é o semestre de cada ano. No período, no segundo semestre de 96, a comprovação será feita até o dia 30 de dezembro. Neste sábado, às 9 horas da noite, inauguração do Teatro Municipal Matilde Isabel de Almeida Paiva. Após a inauguração solene, a apresentação de uma peça de teatro de marionetes O Guarani, obra musical do compositor Carlos Gomes, baseado na obra literária de José de Alencar, que conta uma história de amor entre a filha de um fidalgo português, Ceci, e Peri, um jovem chefe da tripo Guarani. A peça será levada pelo grupo de teatro marionetes, giramundo do ourofinense Álvaro Apocalipse, com apoio cultural da Telemic. Após 4 anos na faculdade, 5 novos advogados de Orofino receberam a carteira da OAB. A entrega da carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil aos 5 novos advogados da cidade foi feita ontem na sala da 39ª sessão da OAB, no Fórum de Orofino. Todos os 5 receberam as carteirinhas das mãos do presidente da sessão da OAB de Orofino, Orleis Ebinati. Após receber os documentos, os advogados fizeram discursos. Estiveram presentes na cerimônia o juiz de direito de Orofino, o doutor José Luiz Gonçalves, o promotor de justiça, doutor Mário Corrêa da Silva Filho, o capitão da Polícia Militar, Marcos da Costa Negrais, além de familiares e amigos dos homenageados. Este rapaz está formado há quase um ano e conta que é muito satisfatório receber um documento como este. Uma satisfação muito grande, depois de 4 anos de uma árdua tarefa na faculdade, poder hoje receber o prêmio dessa vitória que eu consegui, essa carteirinha. Fazer parte desta classe, muito que está em evidência no nosso país, que é a OAB. Fico contente, agradeço aos que contribuíram ao longo dessa jornada. Escola de Música Ursulina Pitagari recebeu hoje a doação de dois quadros de grande importância. A entrega dos quadros foi feita aqui na própria Escola de Música Ursulina Pitagari, que fica aqui no prédio do Pavilhão das Malhas. O ato aconteceu às 2 horas da tarde, na Escola de Música Ursulina Pitagari, quando dois quadros foram entregues. Um da professora de música Ursulina Pitagari, e o outro contendo o retrato do maestro Vila Lobos, que está autografado em dedicatória à professora Ursulina. Esses quadros foram doados pela dona Consuelo Pitagari Apocalipse, que era irmã de dona Ursulina, e entregues por Lígia Pitagari Apocalipse, que é sobrinha de dona Ursulina. O porquê desta decisão de entregar os quadros à Escola de Música? Quando foi dado o nome da minha tia, Ursulina Pitagari, à escola, a minha mãe ficou muito agradecida, gostou muito da homenagem, e os músicos aqui da escola pediram para mim, se eu não tinha nenhuma foto dela, ou algum dado sobre a vida dela, para trazer para a escola, para eles divulgarem. Aí a minha mãe teve a ideia de fazer um quadro dela ampliado e dar para a escola como presente dela. E que a gente até queria que ela desse pessoalmente, mas ela veio a falecer, estava muito doente, e na ocasião o Perácio teve a ideia, a ideia foi dele, de que trouxesse também um retrato do Vila Lobos, que foi professor dela, e era um fato do qual ela se orgulhava muito. E a senhora, uma vez que a senhora é sobrinha da professora do Ursulina Pitagari, o que simboliza para a senhora este gesto? Era um sonho muito grande da vida da Sula, como ela era conhecida, e era mesmo um sonho dela. E ela não viu essa escola, mas ela fez um trabalho muito grande junto à juventude, às escolas aqui em Ouro Fino, e a gente fica feliz de ver que novamente o nome dela vai ser, voltar a ser conhecido, porque outras pessoas já sabem, mas os jovens não sabem. Então, para nós é uma alegria muito grande. Dinho, como é que você se sente recebendo esses quadros aqui na escola? A escola fica muito agradecida, eu falo por todos os professores, e também a família. A escola agradece a família, ao Perácio, e a todos que tiveram essa ideia de trazer esse quadro para a gente. Não só o quadro, o que veio, veio um pouco também da... O que a dona Solina era, a escola é muito gostosa, sabe, de se aprender, a convivência com os professores, com os alunos. A gente tenta passar muita alegria, informação, principalmente musical, que é o objetivo da escola. O teatro já está pronto para a inauguração. E a produção da peça teatral já chegou para a montagem da produção de O Guarani. Estruturas de aço, palco, iluminação, enfim, tudo está sendo minuciosamente preparado para que o nosso teatro municipal tenha uma estreia marcante. A gente veio antes aí para a gente fazer essa pré-produção, o espetáculo, já que a gente está tendo o prazer de estar participando da inauguração do teatro. E é um espaço muito gostoso, muito bonito. Eu acho que o Orofino está de parabéns com esse espaço aqui. E o Giramundo, por ter o diretor, um orofinense, o Álvaro Apocalipse, a gente tem o prazer dobrado, então. E vamos apresentar a ópera O Guarani, no sábado, às 21 horas. É um patrocínio da Telebig e a realização da Prefeitura de Orofino. E é um espetáculo muito bonito, é um espetáculo que envolve mais de 70 bonecos, é um aprimoramento técnico. Enfim, é um espetáculo que a gente preza muito a luz, a iluminação, então o teatro fica todo escuro. É muito interessante, muito interessante. E falar também que é a da ópera do Carlos Gomes, né? A peça, ela é fiel à obra, tanto com o tema musical do Carlos Gomes, como com a obra literária do Zé de Alencar? É, perfeitamente. A gente conseguiu unir, trazer essa ópera e o romance do Zé de Alencar para o teatro de boneco. Na verdade, ela conta, é um romance. É uma história de amor, de Ceci e Peri, é isso? É, é, é. É uma história que se... Ela se basa nos primórdios da colonização portuguesa do Brasil e é um espetáculo muito bonito, é muito interessante. É a filha de um fidalgo português, né? Que se apaixona por um chefe indígena do Guarani, é isso? É, exatamente. Mas, nesse intervalo todo, um agregado... É, é uma trama, né? É uma morte de uma... Não vou contar, não. Quem quiser ver vai vir aqui para ver como é que é o negócio. Nós estamos dando uma pincelada, para que o pessoal, né, refresque a memória. Que quem já leu o Guarani, do Zé de Alencar, obviamente, vai saber do que se trata. Agora, diga uma coisa, Luiz. Quantas pessoas estão envolvidas nesse espetáculo? Quantas pessoas vêm para a produção do espetáculo? Entre atores e pessoal de equipe técnica, produtores... Entre atores, a produção... Manipuladores, né? É, manipuladores, né? São manipuladores. Além de manipular os bonecos, eles são atores também. Eles aparecem com uma máscara maior do que os próprios bonecos. E mais equipe de som, iluminação, produção, envolve umas 21, 22 pessoas. Ô, Luizão, vamos aqui deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo. Aí o pessoal, pô, mas teatro de marionete, então nós vamos lá ver com esse bonequinho que a gente vê na escola. Conta para a gente, é isso aí ou não? É um negócio super produzido, tal? Como é que é isso? Não, na verdade, o Giramundo, além de ser um teatro de boneco, é uma oficina, é um centro de pesquisa, né? E nesses 26 anos que ele tem, ele tem, assim, aprimorado na técnica de marionete, né? Porque existe o boneco de fio, que você manipula ele pela mão, o boneco de balcão, que é, no caso, do boneco do Guarani, e o fantoche, né, que é aquele mais primitivo que a gente tem conhecimento. Quer dizer que o pessoal que vai vir assistir a peça aqui no sábado, pode vir tranquilo, que vai ver direitinho, apesar do tamanho, mesmo que ficar lá atrás, vai ver direitinho, vai escutar, existe uma produção, iluminação, sonorização, quer dizer, tudo montado, né? É, tudo é bem direcionado ao público, né? É, é, o tempo, né, é um espetáculo de 60 minutos de duração, e vão ver os bonecos imperfeitamente, tendo iluminação, é, é tranquilo, o espetáculo é muito bonito. Então é só esperar e conferir no sábado, aqui, o Luiz está falando com a gente aqui. O teatro será inaugurado, e logo após a inauguração, será levada, então, a peça O Guarani, de Carlos Gomes, que é uma obra literária de José de Alencar também, que é uma história de amor entre Ceci e Peri, que deverá ser muito interessante. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Cidade. Uma boa noite a todos e até amanhã. Jornal da Cidade